Prontos? Eu tenho você agora! Essa é a minha rua, jo! Você tem que jogar pela regra! Oh não! Ei! Oh não! Sora, você conseguiu isso. Isso é tão cansado, jo! Cada vez que a gente lhe derrubar... Eu sei, mas agora temos um aliado do outro lado. Agora é a vez do Sora de arregaçar esse babaca aí. Ele foi pra outra Traverse Town. Por isso que ele sumiu. Você sabe, você é um bom ouvinte, B. Você é como uma esponja, realmente. Eu? Eu não sou uma esponja! Eu sou apenas eu! Você quer dizer... Daisuke nojo Bito. Ei! Não use meu nome completo! É um nome estranho. Não use meu nome. 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 Agora sim. Agora nossas aventuras por aqui acabaram de vez. Agora a gente não volta mais pra Traverse Town. Bem... É hora de ir. É hora de ir. Ei, Riku! Obrigada. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo com você. Estou tranquilo com você. Uhum. Diga oi ao Sora! Claro. Certo. Riku. Lembre do que eu disse. Cuidado. Se isso realmente não é um sonho, vai mentir pra você e fazer você achar que isso é real. Entendi. O que? Eu não entendi. Você e a Sora iriam romper nossa cabeça nisso. Até a gente está quebrando a cabeça. Imagina esse maluco aí, velho. Ele ia mandar todo mundo se ferrar na primeira explicação. Beleza. Knockout Punch. Vamos ver. Não sei se esse aqui é bom. Acho que agora a gente vai com o Sora, se não me engano. Porque a gente não libera mais nada, né? Ou libera? Liberamos um Cup. É, a gente tem que vir com o Sora agora pra gente liberar os últimos Moons ali. Tá vendo? Então eu vou dropar aqui, velho. Vai ter umas coisas boas, velho. Se você vir, dropar... Attack Game. Não, Magic Game. Magic Game. Magic Game vai ser melhor, velho. Magic Game, mano. Valeu aí, Alexandro, que não é o Sora fã. Obrigado, mano. Valeu, galera. Agora a gente volta pra cá e vamos arregaçar, velho. Arregaçar esse chefe aí, porque ele já tá me tirando demais, velho. Ah? Estou de volta na cidade de Traverstown. Por que, olá lá lá, Sora. Estou esperando. Você sabe que você pode esperar na terra, certo? Vamos lá para que possamos falar. Agora? Agora? O que você quer dizer, agora? Você é a pessoa que disse que estava esperando. Ah! Pois é, cara doido, mano. Você sabe que você está se tornando mais em Neku todos os dias. Mas, escuta, estou feliz que vocês dois aparecem, porque... Vocês dois? Isso significa que Riku está aqui? Sim. Mas você e ele ainda estão um mundo separado. Ele não pareceu especialmente preocupado, mas ele sabe que ele vai encontrar você. Sim. Olha só o Neku. Ele e os outros todos encontram seus parceiros de jogo. Oh! Eles estão de volta de casa, agora? Lembre-se do que eu te disse. Sua existência está na linha. E os Reapers estão mortos em derrubar-os por bom. Mas eles encontram refúgio neste mundo. E, infelizmente, os outros também. Reapers? Certo. Se eles querem voltar de onde vieram, eles precisam ganhar o jogo dos Reapers. É como uma série de missões. Essas são as regras do seu lar, no caso. Dessa vez, a missão é uma difícil. Eles são pedidos contra um 3-meter que possam summonar 100 mais como ele. Então, eu esperava que você e o Riku nos ajudassem. Você tem suas Keyblades. Você tem suas Keyblades. E com elas, podemos ainda ter uma chance. Bem, estou feliz que ele está aqui comigo. O Riku está no outro lado, mas o Riku está no outro lado. Valeu aí pelo sub, Sorinha Gamer. Se ele está ao seu lado, ele pode estar de um milhão de quilômetros longe. Você não pode medir a distância em tempo ou espaço. Mesmo sem a ponte entre eles, é difícil dizer. Não se preocupe. Ele está comigo. Mesmo quando parece que ele não está. Então, você também está sorte. Você e o seu amigo também são sorteios, Joshua. Eu aprecio você dizendo isso com convicção, mesmo que você não tem ideia do que você está falando. Ei! De qualquer forma, o Neku e seu parceiro estão ligados na plaza da Fonte. Eu posso contar com você, certo? Sempre! Vamos lá para o plaza. Para a fonte, no caso, né? O plaza da fonte. E vamos ver o que tem de bom, velho. Caramba! Vamos lá, velho! Sobe aqui! Sobe aqui, like a boss! Like a fucking boss, velho! Tiradinho, o que tem de bom aqui? Ah, deixa eu equipar aqui a blade aqui. A nova. Essa aqui vai me foder um pouquinho. Não vou usar essa, não. É, não vou usar essa, não. Vou ficar com a que eu estou, porque a que eu estou está boa. Essa aqui, ela vai diminuir a magia. Significa que o balunra vai perder a força. O que significa que eu vou tomar no meu rabo. Então, vou passar essa chance por hora. Vamos lá falar, então, com a galera na fonte, mano. Vamos lá falar, então, com a galera na fonte, mano. O que esse maluco está fazendo, velho? Está começando a me cansar. Vamos dar um tempo? O que? Caraca, velho! A menina caiu na água, mano. Olha ela se afogando. Puxa ela, velho! Me ama? Laura? Eu vou pegar isso daqui. Não. Eu não preciso da sua ajuda. O que? O que? Onde são os seus Dream Eaters? Eu não preciso ir embora. Eu não preciso mais deles. Ah, certo. Ah, claro, eu sou parceiro. Bem, você não quer sair do jogo? Quem vai ajudá-la se você estiver morta? Ok, você ganha. Eu vou deixar você fazer essa festa. Vamos pegar, então. Vamos pegar a galera. Vamos pegar a galera porque o bicho é doido. É legal que tem tipo uma luva do Mickey ali atrás, né? Vamos chegar assim. Chablau! Esqueci de equipar o terceiro Balloon aqui comigo, né? O que equipar depois? Chablau! Por isso que não tem problema, tipo, você pegar e comprar alguma coisa assim. Porque vai pro outro de qualquer maneira, então. Lembra que você compre... Enfim, vocês entenderam. Isso! Coisa bonita! Vou ter que ver as minhas habilidades aqui com esses Dream Eaters pra ver se eu já posso comprar alguma coisa. Isso! Escurece a minha tela mesmo que eu adoro, velho. Quando ele faz isso eu não posso mirar, velho. Que merda! Vamos dar ali autoridade mesmo. Pode ser divertido. Chablau! Malonha! 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 Rapaz, cansei, velho. Slides inside Winder? Gostei do nome. Parece uma coisa boa. Ele saiu. Sora. Então, você deve ser o parceiro do Neku. Sim, eu sou Shiki. Gostei de te conhecer. Neku me disse tudo sobre você. Legal. Mas você deveria ter visto ele. Ele olhou em todos os lugares para você. Ei, Sora, pare de falar. O que? Por que? Você disse que ela precisava. Isso é uma coisa boa. Isso é lindo, Neku. Eu preciso que você me pare de me enxergar. Bem, eu ainda acho que isso é lindo. É bom ser necessário. Eu me desculpe, é isso um tempo ruim? Porque aquele tremeiro depois dele foi retratado para o outro imaginamento desse mundo. O outro imaginamento? Você quer dizer... onde está Riku? Sim. Ele e os amigos nossos outros faremos o que conseguirem. Mas nós vamos nos carregar em correntes nesse momento. Nós precisamos de enxergar essa coisa em um lugar e depois podemos terminar. Enxergar onde? O terceiro distrito. Ok. Vamos lá então, que agora a gente vai derrotá-lo de vez. Aconteceu já na campanha do Riku isso, mas com a gente ainda não. Diga-me. Vamos ir para casa mesmo? Mas, Neku, eu pensei que você não conseguiu perder. Você desculpe em você, e você desculpe no mundo. Certo. Então eu te vejo lá? Uh... Eu? Sim. Você é meu amigo. É a sua casa também. Talvez é você que se transforma em Sora. Ah... Obrigado. Que bonitinho. Eu shippo, hein? Eu shippo demais. Vamos embora então. Vamos pegar esse Nightmare lá no terceiro distrito porque precisamos. Vou dar uma ruxada aqui depois desses inimigos. Eu acho que aqui a gente não vai conseguir muita coisa, não. Os inimigos eles dão pouca experiência. Isso, exceto aqueles elefantes gigantes, mas não tem nenhum. Ih! Envenenou com o subírio da Dengue, velho. Beleza, vambora. Para a gente ir para o terceiro distrito aqui é um pulo, é rapidinho. Só dar um grind maroto aqui do Tony Hawk para o Skater aqui, tá ligado? Xablau. 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 Pronto. Já estamos no primeiro distrito, velho. Muito louco essa plataforma, os bugs cheios de cartas e você vai para um mundo diferente. Muito criativo, velho. Bora pegar o safado então, mano. Bora pegar que agora não tem para onde correr, velho. Esse aí é o portal, no caso. Olha lá. Peguei, Riku. Pega o Riku. Xablau. Nossa, foi um monte de bicho, velho. Vamos lidar com as coisas aqui. Você cuidar do boss. Vamos lidar com isso. Pode deixar. É comigo mesmo. Cristo, alado. De novo, não. Ah, lembrei desse chefe. É um chefe que fica se transformando em todos os chefes que a gente enfrentou até agora. Puta que Miparal, velho. Ele é meio que uma fusão de todos os chefes, velho. É meio foda. Pô, obrigado por ser um tabalão, velho. Agradeço, cara. Caralho. Tomei no cu. 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 Você tem que dropar toda a HP de, tipo, três chefes, velho. É foda isso aqui. Valeu, mano. Solta mais balão, Puma. Valeu, cara. Opa. Relity Shift. Vamos tacar ele lá e com a boss aqui, ó. Xablau. Delícia. Dá um dano bom e ele fica stunado também, ó. Dá pra tacar os balões tudo nele. Coisa bonita, coisa gostosa. Poxa, o que que eu fiz? Ai! Eita, peste. Ai. Ai, caralho. Sai, sai, sai. Ai, 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 não. Ele vai me matar, ele vai me matar, vai me matar, vai me matar. Filho de uma puta. Usa! Ai, caralho. Quase foi. Quase foi pro saco. Quase foi pra casa do caramba. Quase foi pra casa do Judas. Quase foi pra casa do chapéu, velho. Não sei como foi. Ai, não. Para! Que chuchato da porra. Agora morre. Isso. Vai pro inferno, velho. Vai pro inferno. Agora vai vir aquela fada do demônio aqui, ó. Esse bardal escroto de miápica. Ah, ele vai conjurar mais, né? Conjura mais um aqui, ó. Esse aí é o do... De Notre Dame lá, velho. Puta que pariu. Você tá fudido. Você tá fudido, velho. Você tá muito fudido. Se você vir fuder, você tá... Aê! Boa! Caiu, caiu. Derruba, 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 derruba. Se ele cair de novo, eu já sei o que fazer. Nossa, os balonras tão demorando agora, velho. Puta que pariu. Vai espamar um pouco isso aqui, mas não muito. Ai, meu cu! Nossa, balonra, balonra. Balonra. É, acho que ele vai vir. Ah, não. Costumando, costumando. É o rabo. Isso aqui definitivamente ajuda. Flow motion aqui ajuda horrores. Ajuda pra cacete. Ô, valeu pelos balão, pô, mano. Solta mais. Solta mais que tá uma delícia. Ih, Duck Gloose. Não me fode agora. Aaaaaaah! O que que essa porra tinha que morrer? Caralho, pato. Ô, pato donut do caramba. Meu Deus, vai ter que voltar tudo, velho. Isso que é um saco dessa bosta aqui. Ah lá. Mano. Ele tira muito HP, velho. Esse pano de puta aqui, velho. Eu vou meter outro balão, velho. Vou meter outro balão aqui nele, velho. Pega o Relic Shift, caralho. Aí. Vou tentar atacar nos barril. Vamos ver se dá mais dano aqui, ó. Pronto. Stunou, stunou. Balonra. Mais balonra. Mais balonra. Todas também. Nossa, vira um martelo gigante, velho. X-Strike. Preta, agora não! Eu tô no boss! Agora não! Não! A preta quer me fuder mais. Ah, de novo. Vocês estão atirando, velho. De novo isso? Sério? Vou desferrar você, velho. Pera aí. Vou ficar girando que nem um pinhão do baú aqui. Cara, eu preciso encher os dois links, velho. Esse maluco aqui eu tenho que pegar de jeito quando ele cair. Eu acho que ele vai fazer isso agora. Eita! Porra! Pelo amor de Deus, gente. Não morre do lado dele, tá? Vou morrer em qualquer lugar, menos do lado dele. Ou não morram. Melhor ainda. Não morre. Não morre não, velho. Ele dá um dano do caralho! De novo essa putaria, velho. Meu Deus. Cara, esse maluco aqui é foda, velho. Ele não tava tão foda assim lá, não. Mas aqui ele tá... Eita, porra! Fotos, 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 fotos. Ah, não deu pra dar nenhum dano, velho. Não tinha nada pra usar. Ah, agora dá. Cadê ele? Cadê o... O Op Stomper! Pronto, foi. Vou pegar ele agora. Valeu, Iago. Obrigado, mano. Ae, pronto. Agora já dá uma regaça bonita e eu tô invencível, seu otário. Vem cá, vem cá. Dá umas pisadas gostosas aqui, ó. Pronto. Nossa, já cheguei tomando dano. Vai se ferrar, jogo. Vai se lascar, jogo. Aí ele vai tentar atacar. Ah, não! De novo essa porra! Nossa, peguei bonito ele agora. Que merda! Vou ter que fazer os Reality Shift, mano. Senão eu vou me foder aqui. Ah, não! Cara, esse cara é treta, velho. Esse maluco aqui é o demônio! Deixa eu respirar, velho. Puta que pariu. Vou ficar que nem um pião baú aqui. Vou ficar voando. Ah, mano, não. Ele cortou meu cura. Fodeu. Agora fodeu. Ah! Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber, velho? Quer saber também? Foda-se, velho. Foda-se também. Agora me irritou, velho. Agora me irritou, velho. Essa porra vai ser minha agora, velho. Essa porra vai ser minha agora. Vai tomar no seu rabo, velho. Essa porra vai ser minha agora, velho. Nossa, que irritante isso. Que irritante, velho. Pô, você tá fluindo um monte de boa no jogo aí do nada. Boom! O jogo te fode. Da hora. Vou usar todos os jogos aqui e vou upar todo mundo, velho. Não tô nem aí. Nossa, só... Só isso? Sério isso? Pô, só 9 aqui, velho. Ah, agora eu pôr legal. Agora eu pôr 20 aqui, mano. Última. Pô, sem Leaf Bracer não dá, cara. Não dá. Cês viram que o cara me fodeu por causa da falta do Leaf Bracer, velho. Ele cortou meu cura, velho. Mas não, cê tá bem. Cê tá de sacanagem, né? Cê tá de sacan... Não dá, velho. Ah não, velho. A moral, velho. A moral, cara. Eu não falo mais nada Eu não falo mais nada Eu não falo mais porra nenhuma Obrigado, obrigado por estar aqui O que tem de novo aqui, velho? Nada? O problema é seu, velho Pelo menos tem um Muggle aqui do lado, velho Caralho, viu? Como é que vamos comprar essa merda aí, velho? Pronto, tá lá, é nosso Acho que já dá pra liberar aquela porta lá, né? Mas não vou liberar agora Vai se lascar Mas a gente vai ficar brincando com eles mesmo Então, vambora Vamos acabar com esse trouxa aqui agora Ih, esqueci de pôr outro Balonra Esqueci de pôr outro Balonra pra luta Então, mas eu faço pelo PS4 Com a placa de captura, mano Aí eu consigo transmitir aqui no BS Vai ser foder Vai pra casa do caramba Vai, o cara chato da porra Agora vem cortar meu cor Agora pelo menos eu fico menos agoniado Podemos... Isso! Isso! Bugha de novo Bugha de novo, vai Por favor, buga Bugha pra mim, vai Seu desgraçado Toma na cabeça Seu desgraçado Toma na cabeça Seu desgraçado Toma na cabeça Vou botar um Relish Shift aqui Opa, caiu E levantou já Se o cara cai por um segundo levanta Como pode isso? Como é que pode uma porra dessa, velho? Outro nível, bro Você não vai me foder, velho Você não vai me foder Porque agora eu posso me curar à vontade Isso aqui Corta esse cura agora, seu otário Isso! 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 Agora eu gostei, velho Tá vendo? Vocês viram, né? Que ele ia cortar meu cura de novo Pra levar aí pelas coca, mano É nóis, cara Agora vem o filhote de Cruz Credo do caralho Agora vem o filho da puta Master, mano O Stream, mano Isso aqui eu vou ter que chegar e foder o quanto antes O máximo possível Esse balão gigante nele Isso, pelo menos eu me curei e tá ótimo Ah, mano Você não morreu, velho Você não morreu, velho Você não morreu do lado dele de novo, né? Porra, puma Não me fode! Eu vou deixar morrer Eu vou deixar morrer Eu vou ter que deixar morrer Não tem o que fazer Eu vou ter que deixar morrer Eu vou deixar essa Puta do caralho Caralho, deixa eu ressuscitar essa puta Você tá no lado errado, Sory Você tá fazendo a coisa errada, velho Ah, é Agora dá pra ressuscitar essa porra, vai Ressuscita, porrinha Caralho, olha a minha vida, velho Agora o outro caiu Não, não basta um Tem que ser o outro É os dois É a suruba Pega esse balão e enfia no rabo Nossa, ferrado você Puta merda, essa batalha tá tensa, velho E vai ter mais um Se não bastasse, vai ter mais um puto aqui Mais um putinho Vou começar atacando o coisaneiro Vou atacar o coisaneiro Vou atacar o coisaneiro Vou atacar o coisaneiro Pelo menos esse aqui Não sei se vai ser mais fácil ou não Não vou falar que esse aqui vai ser mais fácil Porque senão eu vou tomar no rabo de novo Esse aqui pelo menos é mais É mais estável Peguei ele de novo no ar aqui Nossa, dá pra alincar com os dois Beleza Suave, suave, suave Acho que agora vai Second chance, once more Tudo mais que necessário Na vida Em todos os jogos do King of Hearts Tá pegando ele? Não tá pegando ele Não tá pegando ele Ah, tá sim, tá sim Deu um pouco dano do caralho Mas deu alguma coisa Vou pegar ele aqui Vou pegar mais uma Vou pegar mais uma Spark dive Guardar o core aqui Deixar nos esquemas Quase indo Alguém me curou E não fui eu Alguém curou nós Acho que foi o anjo de miápica Chupa Chupa Nem um pouco no rabo Vai se lascar, TG Vai se lascar, maluco Ah, não é de novo Ei, Josh Onde vai? Onde vai? Outro Outro da cidade de Traverstown E outro da minha Onde vai Só temos que deixar Onde vai Eu irá depois O que? Vamos lá Eu não sou um jogador verdadeiro Não posso cair as regras? Bem, acho que as regras do mundo Não se aplicam se os seus corpos estão conectados Certo, Sora? É assim que você vai Certo Então é sétil Eu não gosto muito desse mundo Porque ele fode ainda mais minha cabeça Ele segue Ele, 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 ele Lasca minha cabeça toda Obrigado Não foi fácil Eu não me fiz mais Sim Uau, Neku Você mudou Você acha? Sim Você é menos dorky O que? Bom demais, né, mano? Bom demais, velho Valeu aí pelo apoio, mano Depois eu vou lá fortalecer você também É nóis, cara Vou até anotar aqui Pra não esquecer Tá lá, velho Valeu, mano Pois é, falta pouco, mano Tô aguardando O meu já tá baixado aqui, velho Só tô esperando a bagaceira, cara Valeu, cara Tudo de bom pra você também, parça É nóis, velho Oh, Jesus Eu acho que essa aqui, Blade Não vai ser tão, tão boa assim Ai, vamos ver Ó, deu merda, deu merda Pegaram a rainha Pegaram a rainha, maluco Gorge, pelo menos ele é honest De uma forma desonestada Segura Segura No underling of mine shall be insulted, so I have great plans for dear Pete and for all the worlds Once I have taken them for my own Then I've got bad news for you That day's never gonna come Perhaps you should take a few moments to reconsider Or does the queen's life mean nothing to you at all Mickey Don't you listen to her You can't let Malethicent have her work No Mommy All right, Malethicent É Malethicent Tell me Let me see Shall I begin with this world I much preferred it In its darker Meu, dá um cacete nela Dá um cacete nela, velho Jove You're alive, Malethicent Not even you would go through this much trouble Just like that What is it for you to play? I don't play yet Valeu, mano Obrigado aí Pelos elogios, cara É bom, né, cara Depois eu vou dar uma olhada Lá nas suas lives Mas é bom pra sair um pouco Do Free Fire e Fortnite, tá ligado Às vezes é bom um pouco Mas obrigado aí, mano Valeu de coração, velho Prazer aí É isso aí, falou tudo, mano Falou tudo Ok, ela quer conquistar o mundo Resumo da história Você tem a data pra todos os mundos? Ah, ela quer a data dos mundos? Lá do diário? Pra quê, velho? Pra que, velho? Olha lá Esse efeito sonoro Por que você quer a data? Eu estou com medo Que isso não tenha preocupação de sua Agora eu fiquei em dúvida também Por que ela quer a data? Pra que, velho? Vai colocar de papel de parede No PC dela A data dele O jeito que o bafo é cruz É capaz ele Quebrar o pescoço dela É, não deu muito certo, né? Não deu muito certo, velho Caralho, mano Eu agora sei que o que eu procuro Lá dentro dessas paredes Confira que eu vou eliminar você Em bom tempo Ei, espera por mim Maleficent Espera Deu muito errado E acabou por aí A presença deles Não vai ter mais presença deles Nesse jogo Eu acho, né? Com certeza Olha lá Olha quem foi Oh, meu Deus Eu não esperava que você nos salvar Axel Axel não fez isso Meu nome é Lee Decorou? O maluco é picudo demais, velho O cara é picudo demais, mano Chronicle Recoded Aqui é pra gente recapitular o Recoded Novamente em formato de texto Como a gente já assistiu o filme Então não tem problema Dá pra passar Pronto Agora a gente liberou Mais dois mundinhos, galera Que são os dois últimos mundos da Disney E aí vai ter o último mundo de vez do game Até que vai passar rapidinho aqui Tá, agora desses mundos Eu não sei qual que eu vou primeiro Porque, ó Tem aqui Country of the Musketeers E Symphony of the Sorcery Puta, eu vou nesse dos Mosqueteiros Com certeza Esse aqui tá bem mais Bem mais em conta, né Então eu vou tomar um cacete no outro, velho Nível de batalha tá muito alto Esse aqui dos Mosqueteiros, no caso O cara é muito legal Porque Ele Ele aborda um mundo Um filme Um mundo baseado num filme da Disney Que eu gosto bastante Que é o Os Três Mosqueteiros, tá ligado? Aí é como se a gente estivesse viajando no tempo Ele reconta, tipo, uns anos antes Vai mostrar o Donald O Pateta O Mickey Todo mundo jovem E todos esses Mosqueteiros aí Eu vou ruxar aqui Porque eu não tô com paciência pra vocês Ó É tipo umas páginas de quadrinhos, velho Mão da hora, mano Peguei, mano Peguei o principal, velho Caralho Acho que aqui eu vou soltar o Mega Flare Delícia, velho Tá lá Mega Flare é Não sei se Acho que eu já mostrei, né? Eu já fiz uma queda que eu usei Mas é pra vocês matarem todo mundo Nossa senhora Falta pouco aí Uau Obrigado, Pateta Valeu Eu precisava de um tapa na cara Numa espada Aí se você não tiver com o Ring Open E você chegar no final Acho que você tem que refazer Se eu não me engano Aí é um pé no saco Valeu, Igor Obrigado, Rich Olha lá, moleque Ó, Rank A, velho Nada mal Pegamos um zero grave Que é de brinde aí, mano Delícia, velho Delícia Esse mundo é legal É divertido Olha lá Os três Os três que bonitinhos, velho O que? O que? Onde você vai? Estou aqui Aqui não vai nada Ei, Ruby Pô, assim mesmo Eu na vida Eu na vida Matou a galinha Pior que esse era o nosso parceiro Nosso parceiro é igualzinho O que? Hum? É, o Mickey já tá manjando Meu nome é Mickey Eu estou trabalhando em um problema É por isso que eu tô nesse mundo sendo um mosqueteiro Então, estou num mundo que o rei visitou que eu não sei? Um mundo que está dormindo em algum lugar? Eu tô mais bugado que o Sora Tô bugado pra caralho Eu sou a Sora Deixe-me lidá-lo Demorou, velho Deixa eu contigo Deixa eu contigo Que o tio manja aqui, velho Deixa eu contigo Só que não, né? É que os inimigos já estão mais resistentes aqui A gente vai pegar Ah, e o reality shift desse mundo é muito legal, velho Deixa eu tentar pegar alguém aqui Com o reality shift Que é diferente aqui É, peguei um Ó, esse aqui, ó Você tem que apertar na direção que você quer aqui Que aparecem algumas Eu acho que no 3DS você teria que fazer com a tela de touch, né? Cacete! Oxe, velho Tá louco? Pega esses balões de volta que eu não quero não, mano Tá louco? Ai, rapaz Valeu aí pelo sub, Matheus Seja bem-vindo, cara A gente tá tudo doido, mano Tipo, você aperta na direção que você quer No reality shift E aí, dependendo disso, você dá um ataque Tem alguns ataques que é, tipo, Donald Outros que são Pateto Outros que são Mickey Ai, Galinha Preta Vou 17, mano Vai mexendo Vai mexendo com o Sor Esse sapo aqui, velho Esse sapo aqui é meio chato, velho Tá defendendo Ai Ai, quer saber? Se ferre vocês, mano Vai se ferrar Chega aí, Puma Se lasque, velho Mesmo que seja só pelo Rue, tá bom já Vou dar uns pulinhos Nossa, parece que não dá dano, velho Não deu dano nenhum Ah, tava dando dano Só que tava Que me paraca Nossa, peguei Agora eu peguei, velho Puta que pariu Vou equipar o outro Balonra Não pode esquecer, Gabs Valeu aí, Samikish Obrigado pelas cocas Beleza Ai Minha cabeça, velho Tá doido Tá doente, velho Vou pegar ali aqui Deixa eu ver Vou apertar pro lado aqui, ó Swoosh Ah, deu umas bolinhas de HP Não lembrava disso Parece que cada coisa diferente que você faz Você ganha alguns itens diferentes Tipo, bolinha de HP Dinheiro Sei lá Vamos ver depois com o Donald Isso aí tá bem demais Eles não reconhecem, obviamente Ninguém reconhece o Sora É tipo, como se estivesse conhecendo agora todo mundo Nice to meet you Sei, fellas This is Sora And it doesn't matter when we met Once we make a friend We're friends for life E aí Hey, wait You're not gonna let me come along But you're not a musketeer And this mission is fraught with danger Você não é um musketeer Essa missão É muito perigo If someone gets tough The tough call their friends The thing? Eu não entendi o que ele falou, mas tudo bem. Boa noite. Vamos ver. Só que agora é o bapho do mundo, tá? Não é o bapho que a gente estava enfrentando, não. Esse aí é o desse universo aí. Agora então, vamos lá para a sua missão inaugurada. Guarda 2, Princesa Midi. Algum nefarioso nincompoop tem que sair para ela, viu? E é o seu trabalho para manter ela em casa. Alguém está atrás da Princesa? Dê-nos! O que? Você deveria? Não queríamos fazer um trabalho? Por que? Um, dois, três de nós estamos prontos para qualquer coisa. Não se preocupe, Donald é muito inteligente e Goofy é inteligente. E enquanto eu posso ser pequeno, eu tenho o coração de um musketeiro. Aê, agora eu gostei. Agora eu gostei de ver, mano. Bom, beleza então. Vamos falar com o Mickey e vamos ajudar ela a proteger a Princesa, né, primeiro. Cara, a música desse mundo é muito boa. É muito, 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 muito boa. Time Storm? Ah, tá. Beleza, o Cura agora está disponível. Tem o Spark, que ela também está. Wake Up Block. Interessante isso aqui, hein? Counter Aura. Ah, vou comprar, depois eu vendo algumas coisas aqui. Eu tenho coisa para caralho para vender ainda. Tem muita coisa para vender, velho. Posso vender tudo isso aqui que eu não vou usar. Tem coisa para caramba, vai dar uma grana boa depois. Tá, vamos lá. Oh, essa aqui é melhor, cara. É bem melhor, velho. Topzera, mano. É nossa. Ah, já liberou um slot aqui para a gente. Maravilha. Vou meter mais um balonra aqui. Opa, pera aí, pera aí. Tá. Agora eu tenho que ver o que que eu consigo liberar aqui. Na verdade, o que que eu estou fazendo aqui para liberar? O Leaf Bracer já foi, já posso trocar o Puma aqui. Com esse aqui, link... Ah, eu tenho que linkar para o Espírito três vezes, tá. E aí eu abro o Second Chance, eu vou precisar disso. Leaf Bracer eu já tenho, então não vai precisar. Tá, então eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou trocar de lugar esse aqui. Eu vou colocar esse aqui aqui e... Qual que me dá o... O que eu estou precisando? Deixa eu ver. Caralho, eu fico bugado no descontrole. Eu volto, entro, volto, entro. Será que esse aqui vai me dar o que eu quero? Deixa eu ver quem que dá o... Quem que dá o Oncimora aqui. Eu não lembro qual bicho que é, velho. Que eu já tenho que equipar para ficar tudo certinho. O Leão eu já vou deixar comigo e vou aproveitar para dar umas linkadas com ele. Agora eu tenho que ver... Eita, peste. Agora eu tenho que ver com quem que eu vou linkar agora. Eu acho que esse aqui dá alguma coisa do tipo... Ahn... Drac Quack, Flower and Melon? Ahn... Caraca... Quack... Drac Quack, tá? Vamos ver esse Drac Quack aqui. Drac Quack... Drac Quack... Cara, eu não achei nenhum Drac Quack aqui. Eu estou ficando doido. Na verdade, peraí. Que gozo... Ah, até aqui, ó. É o segundo, cacete. Tá, deixa eu ver agora o que que... O que que a gente vai ter aqui para fazer. Ah, ele eu já estava... Não, ele não. Tá, esse aqui eu já posso upar, não sei porquê, mas beleza. Posso upar não, posso abrir as portas aqui. Ahn... Once More, tá. A gente vai ter que chegar aqui embaixo. Ahn... A gente vai ter que trocar uns itens aqui, velho. Item, item, item. Tem que trocar item para caralho, mano. Mentira, né? Tá, enfim. Ahn... Vou deixar ele aqui no time. Vamos farmando algumas coisas aqui. Vamos continuar o jogo. Isso é da hora isso aqui, ó. Esse mapa aqui... Ele tem muitas variações de cenário. Eu gosto disso. Bora, Mickey. Partiu, velho? Vamos embora, velho. Partiu, rapaz. Olha lá. Já veio o bicho, já. Já veio o filho da mãe. Isso aí é parecido com a cena do filme, mas obviamente não tem um dinossauro, um tiranossauro Rex na parte da gente. E é legal que esse é o parceiro que a gente tá com ele. Vamos lá, proteger a carruagem. Com balonra essa luta vai ser GG, velho. Com balonra isso aqui vai ser uma delícia, cara. Vamos lá, então. É, mas tem que carregar, né? Quando ele vier... É isso. Defende na hora certinha mesmo, rapaz. Isso. Assim mesmo. Vou colocar os balões aqui na cara. Agora eu tenho três, velho. Respeita aqui, mano. Nossa. Pegou, pegou. Ai, caralho. Nossa. Delícia. Oh. Ih, já era. Achei que ia perder os balões, pelo menos não perdi. Mais uma. Tá lá, velho. Mano, easy, easy pra caramba. A gente até voou, velho. Isso aqui me lembra Dino Crisis 2, rapaz. Jogo bom, jogo bom. Tem uma cena parecida com essa aí. Obviamente não tem uma Keyblade gigante, mas é parecida. Vamos pra seguir, então. Eita, caceta. É aquele trio parada dura lá, velho. Como é que é o nome dele? Irmãos Metralha? Irmãos Petralha? Petralha? Não, cara. Qual é? Irmãos Metralha? Acho que é, sei lá, velho. Que aí eles são... Eles são os vilões aí do filme e do jogo também. A gente vai ter que dar um cacete neles. Qual é o segundo lugar? Que é o próximo lugar? O próximo lugar. Meu Deus! Sora! Eu te sinto. Eles foram embora com a princesa. Não, B. Não é sua culpa. Assim que todos estivéssemos, eu sei que nós podemos voltar a princesa. Isso não é ruim. Goofy está certo. Como equipe, nós podemos fazer qualquer coisa. Vamos lá. Ei, olha Mickey! Aqui está a carrega! Mas não há signos da princesa. E o que significa? Sim, ela está lá em algum lugar, contando por nós para virar a rescate. Sim, não há maestras! E nós vamos ser os que salvá-la! Ei! Você não esquece de alguém? Você vai sair daqui, mano! Ah, tá! Beleza! E aí, tudo bom, cara? Tudo certo aí? Está bem? Está com uma dor de barriga estranha, não? Beleza? Tá bom, vamos lá!